É foguete que canta, saia alemã do fumaça que voa Sabe que nós é terra da garoa, é poucas ideias e capta das notas Bandido não namora, com nós não tem volta, que no bonde do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, come as grandonas, saca das folhas, peça na cinta, colete Toca na busca na rua e depois nós se mostra Tem vontade de bora, bora, com uma mamonha, dupla com garota Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O fim não é triste, que o vento não vai acabar O Titanic aqui não vai afundar Tão montar na garupa, é uma via de mão dupla Nós comem, te machuca e depois põe pra andar Então vai O fim não é triste, que o vento não vai acabar O Titanic aqui não vai afundar Não montar na garupa, é uma via de mão dupla Nós comem, te machuca e depois põe pra andar Então vai É foguete que canta, é uma mamonha, mas acabou A minha via de mão dupla, é uma via de mão dupla Nós comem, te machuca e depois põe pra andar Então vai É foguete que canta, é uma mamonha, mas acabou A minha filha da terra da garupa, é boca, se tem cabeça na cota A minha filha da garupa, é uma via de mão dupla A minha filha da garupa, é uma via de mão dupla Não montar na garupa, é uma via de mão dupla Eu comem, te machuca e depois põe pra andar Então vai O piné é triste, que o vento não vai acabar O Titanic aqui não vai afundar Não montar na garupa, é uma via de mão dupla Nós comem, te machuca e depois põe pra andar Não montar na garupa, é uma via de mão dupla Nós comem, te machuca e depois põe pra andar Então vai Tchau